Pague boletos, recarregue seu celular, faça transferências bancárias e muito mais utilizando Bitcoin e criptomoedas com a K-Money. Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal de dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o meu link justamente você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então você que opera, usa grupos de sinais, robôs de operações, e ainda não tem uma conta lá, aproveita e se cadastra para ter acesso a esse benefício. Então vamos lá pessoal, a cotação do ouro despencou durante o pregão asiático e essa semana então houve aí um aprofundamento das perdas registradas por conta desse início de semana um tanto turbulento. Então a coisa ficou aí abaixo dos 1.700 dólares a onça, que é o menor valor desde março desse ano. Então o ouro caiu 4% nas últimas 4 semanas e 8,7% desde o final de maio, quando era negociado acima dos 1.900 a onça. E até agora em 2021 ele recuou 8% e atualmente está 14,6% abaixo da máxima histórica alcançada em agosto de 2020, um pouco abaixo dos 2.400 a onça. Então a gente até viu depoimento aí do trader Peter Brandt que atribuiu essa queda a liquidações no atacado e ele diz que isso tem todas as impressões digitais de um banco ou uma corretora conduzindo uma liquidação forçada em um grande especulador alavancado. Ou seja, isso não passaria de manipulação mercadológica em outras palavras. E enquanto isso a gente viu aí a recuperação do Bitcoin, obviamente que ele sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E às vezes até acontece, eu estou gravando um vídeo daí e na hora que eu vou postar ele dá uma recuada ou então eu falo de um recuo que ele teve, ele dá uma recuperação. Muitas vezes não dá tempo, não dá nem tempo. Por isso que o pessoal dessa área está bastante fazendo live stream, até uma pena, por algum motivo, as minhas lives elas não terem mais um determinado tipo de alcance. Eu lembro que quando eu comecei a fazer, eu tinha 100 pessoas por dia acompanhando todos os dias, todos os dias. Aí começava com 60 para uns 6, 120. E aí um belo dia eu acordei e comecei a fazer live e só dava 5, 10, no máximo 20 espectadores e ainda divulgando pra caramba. Então eu não sei o que aconteceu, se é questão de algoritmo ou se é alguma coisa do destino, né? Até gostaria de fazer live, mas infelizmente não é o que essa plataforma está me permitindo nesse momento. Mas voltando à questão do ouro, o que acontece? Sim, eu acredito que está rolando uma manipulação no preço. Por quê? O mundo todo está passando por um conjunto de crises consecutivas em várias áreas, em vários aspectos que tem várias fontes que estão levando a essa crise. O Covidão é uma das principais, inclusive, fontes que está levando o mundo a essa questão de crise. E quando estão diante de uma crise ou diante de incerteza, as pessoas buscam segurança. Então a galera que está trabalhando com investimentos de alto risco, de alta probabilidade de ganho e perda por consequência, começa a tentar reservar, guardar o seu dinheiro, fazer uma reserva de valor. E o ouro, ele é uma excepcional opção de reserva de valor, que realmente funciona, que realmente é útil. E o Bitcoin também tem se mostrado uma excelente reserva de valor. Só que quando a gente vai colocar na balança um e o outro, o que acontece? Não vale a pena você comprar papel, ouro, índice, enfim. Por quê? Porque se a lógica é você se preparar para algo muito ruim que pode acontecer, basicamente o governo, o Estado pode chegar e dar um jeito de acabar com o seu dinheiro. Porque assim, propriedade privada é garantida pelo Estado, mas quem é que nos protege contra o Estado? Nem nós mesmos podemos nos proteger contra o Estado, porque estaríamos nós realizando algum tipo de crime. Agora, a partir do momento que você tem o seu investimento em ouro físico, aí a história já muda. A história já é diferente, tanto é que o ouro físico é bem mais caro, mas bem mais caro do que o papel do ouro. Por quê? Porque todo mundo que tem um mínimo de entendimento a respeito da situação percebe que um índice de ouro, você pode amanhã ou depois chegar, bater na porta do banco, ô parceiro, quero sacar aí o meu dinheiro, o meu ouro, né? Passa meu ouro, aí eu quero ele físico. E daí o banco pode olhar e falar assim, olha, ah, desculpa amigo, sabe o que aconteceu aqui? A gente teve um probleminha, a gente vai te passar na moeda fiduciária, no real, no dólar, no euro. E nisso, o banco pode pegar a cotação que ele quiser, que o Estado quiser que ele decida. Enfim, você não vai ter acesso efetivamente a esse ouro. E sua reserva de valor, no fim das contas, pode ser frustrada. Já o ouro em versão física, o ouro, barra de ouro, grama de ouro, ou até mesmo joias, né? Que é uma opção que muitas pessoas utilizam, principalmente a galera que lava dinheiro, né? Utiliza joias na hora que vai transferir dinheiro para um país, para o outro. Eles fazem muito isso, convertem aquilo em joias e viajam com aquelas joias para quando chegar no país, fazer a conversão da joia para a moeda fiduciária, ou enfim, outro bem. Mas efetivamente, a versão física do ouro é muito superior, só que existem alguns problemas aí no meio do caminho. Você vai guardar ouro na sua casa? Vai? É assim, é um pouco difícil porque se entra alguém na sua casa, pode roubar o seu ouro. A não ser que você tenha um cofre, mas ainda assim vai depender muito de onde você mora, o que está ao seu redor, as possibilidades que tem de alguém entrar na sua casa e tudo mais. Agora, já em relação a você ter, por exemplo, criptomoedas, a história já muda muito. Porque se você vai transportar ouro, poxa vida, você vai transportar ouro no seu carro e se roubar o seu carro, vamos roubar o ouro junto. Agora, criptomoedas, você faz uma transferência, vai pagar centavos em uma transferência e efetivamente aquela criptomoeda pode até ter oscilações maiores do que o ouro, mas do mesmo jeito que pode desvalorizar, pode valorizar também. Então, ainda assim, ativos como o Bitcoin podem ser opções muito boas. Então, o Bitcoin, ele é mais seguro e é mais prático em relação ao ouro. E para o Bitcoin sumir do mundo e você perder totalmente o seu valor, teria que ter realmente um apocalipse mundial, um The Walking Dead, alguma coisa assim. Realmente é esse porte para chegar a ponto de você não poder usar criptomoedas. e quem é que vai garantir também que se tivesse um apocalipse desse, você ia conseguir ter moeda de troca, não seria um caos total. Mas não vamos entrar muito nesse assunto, embora eu goste de especular coisas assim, não vamos muito entrar nisso. Mas o que acontece é que o ouro, ele tem se mostrado como um ativo eficaz, mas não tão eficaz quanto o Bitcoin. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Se o vídeo foi interessante, se inscreva no canal para ver mais conteúdo assim. Ative o sino das notificações, deixe um like, um comentário e até mais.